Esse pé amarelo aqui tá bonito, tá maravilhoso. Ainda aqui na praça, em frente ao estádio Mané Garrilce. São vários esportes, o triciclo, bicicleta, pedestre, tudo que você pode praticar aqui, no parque. Pena que agora tá em plena seca e tá tudo seco, né? Mas ainda tem muita sombra, muita árvore fazendo sombra. Estou aqui na Torre de TV aqui de Brasília. E a pracinha é muito bonita aqui, tem que cuidar. São vários EPs aqui na praça, EP amarelo. Estádio Mané Garrilce. Estádio Mané Garrilce. Esse pé amarelo aqui tá bonito, tá maravilhoso. Ainda aqui na praça, em frente ao estádio Mané Garrilce. Aqui em frente ao estádio Mané Garrilce. Tá bonito, tá bonito, tôuts amarelo. E aí, quer fazer? Tá bonito. Tô um espaço paraнеçá. Tô um espaço para frenar e escolher. Estou caçando o IP roxo e vi essa árvore aqui, cheguei aqui, não é IP roxo, não Não conheço essa árvore, se alguém conhecer pode comentar aí nos comentários para me dizer que árvore é essa Aqui é descendo para a esplanada dos ministérios Vai lá para o centro da cidade de Brasília Com essa área aqui bem preservada Uma praça muito bonita para a gente andar aqui Agora estou aqui no parque da cidade Sarakubitschek Um autograma aqui de Caste E tem várias diversões aqui para toda a família Para as crianças, para os jovens, para os adultos É uma ótima opção aqui para passear aqui no parque Passar um final de semana, domingo, sábado, domingo São vários esportes, o triciclo, bicicleta, pedestre, tudo você pode praticar aqui no parque Pena que agora está em plena seca e está tudo seco Mas ainda tem muita sombra, muita árvore fazendo sombra Tem aqui um lindo lago também Agora período de seca, a água está baixa Obrigado por assistir o vídeo E se você não é inscrito, inscreva-se E dê o seu joinha, o seu like Um abraço para você Até o próximo vídeo, se Deus quiser Isso é a natureza em ação Obrigado Obrigada Obrigado.